Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem em minhas mãos A dama de lilás me machucando o coração Na sede de sentir o corpo inteiro Coladinho ao meu E então eu cantaria a noite inteira Como já cantei, cantarei As coisas todas que já tive tem E sei que um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder Olhar pra trás e ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão E ao som deste bolero, vida Vamos nós E não estamos sós Veja meu bem Orquestra nos espera Por favor Mais uma vez Recomeçar Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama em meu peito A chama em meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A cuba livre da coragem A cuba livre da coragem em minhas mãos E a dama de lilás me machucando o coração Na sede de sentir Na sede de sentir teu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como eu já cantei Eu cantarei As coisas todas que já tive Tenho e sei Que um dia terei A fé no que virá E a alegria de poder Olhar pra trás E ver que voltaria com você De novo Neste imenso salão E ao som deste bolero Vida, vamos nós E não estamos sós Veja meu bem Orquestra nos espera Por favor Mais uma vez Recomeçar Recomeçar